Folha TV, apoio Plainge. A última Copa do Mundo disputada no Brasil foi em 1950. Foram 64 anos de espera e mesmo assim a competição não é uma unanimidade. Controversas à parte, as cores verde e amarelo entraram na moda, inclusive no comércio de Londrina. Até mesmo o hospital se rendeu às cores verde e amarelo. Já na recepção elas estão presentes em fitas e balões coloridos. Mas o chamariz mesmo está nos muros. O branco sem graça deu lugar a desenhos e pinturas. Obra de arte de pacientes e de filhos de funcionários do hospital infantil. Todos entraram no clima da Copa do Mundo. Um jeito de dar show ao ambiente pesado e mais tristonho. O objetivo é justamente integrar todos os pacientes, funcionários e entrar no clima da Copa. Então, apesar do hospital ser um lugar de doença e de cura também, esse clima de Copa, essa atividade lúdica, ela quebra um pouquinho esse astral meio que negativo e traz as crianças para uma realidade diferente. O hospital é um lugar que tem pessoas imbuídas do cuidado, imbuídas de coisas boas e uma delas é a arte. O hospital tem 64 leitos, 20 de UTI, são mais de 2 mil atendimentos de urgência e emergência por mês. Não dá para parar, nem mesmo durante a Copa. Daí a ideia de trazer a festa para cá. O hospital, dentro das unidades da Irmandade, é a unidade mais festeira. Então, a gente sempre procura trazer eventos e arrumar um motivozinho para fazer uma festa. Então, dia das crianças, dia das mães, Páscoa, justamente para quebrar esse clima de doença e colaborar na assistência mesmo. A gente sabe que a questão da alegria, ela é um aspecto terapêutico importante também. Então, a gente não podia ficar de fora da Copa, dessa mobilização nacional, por mais que existam muitas discussões em relação a isso, mas a Copa está aí. Então, eu acho que é importante trazê-la para as nossas crianças internadas e filhos de funcionários também. Os desenhos foram feitos pelo Marcelo. Nos muros, o fulé com o mascote da Copa e o anjinho do hospital estão lado a lado. Ah, surgiu junto com a arte, não é, junto com a parte da comunicação, né, que da Santa Casa, né, Santa de Mara. E a gente foi, já sabe, já junto, né, trabalhando. E fomos fazendo, né, o anjo com o fuleco junto, né. Os dois amigos aí, né, jogando uma bola, jogando futebol, sobre o tema que dá, sobre a Copa do Mundo, tudo, né. Então, aí, estamos juntos, né. Um trabalho voluntário que despertou ainda mais a vontade de ajudar. Não, porque a gente tem que ser voluntário, a gente tem que doar um pouco da gente. Não é se fechar só para a gente, sabe, que a gente saber tem que passar para as outras crianças, para o nosso próximo. Mesmo não sendo unanimidade, boa parte do comércio entrou no clima da Copa. A concessionária de veículos agora exibe o desenho da bandeira do Brasil. A construtora também adotou o novo colorido, inclusive a bandeira na porta de entrada. Já a loja de tintas chama a atenção de longe. Em vez de cimento, agora a calçada é verde e amarela. Trabalho dos próprios funcionários. Dentro, bandeirinhas e fitas. Para não deixar ninguém esquecer que é tempo de Copa do Mundo e no Brasil. A JVC Tintas tem sete anos. Essa vai ser a segunda Copa. Vibrante, como a torcida pela seleção. É a tradição do povo brasileiro. O povo brasileiro adora o futebol. Então, nós, para colaborarmos com o povo, nós sempre decoramos. Faz tradição a Copa passada, as outras Copas nós decoramos. E além de mais, para mostrar para os nossos clientes um pouco de alegria com esse futebol brasileiro. A comemoração já começou nas lojas de artigos para festas. Uma sessão foi montada especialmente para os enfeites. As vendas começaram praticamente junto com a Páscoa. Mas só às vésperas é que esse comércio ficou mais aquecido. E dá até para fazer uma festa de aniversário com o tema da Copa. Dos pratos aos balões. Chega nessa época a molecada, os meninos, as meninas, adultos. Todos se aproveitam do tema porque também tem bastante material disponível para fazer uma festa bacana, bem decorada e tal. Aliás, a festela se preparou para agradar quem gosta de uma festa. Para torcer pelo time do coração, vale até se pintar todo de verde e amarelo. E para incrementar objetos de decoração, enfeites, roupas e brindes. O uniforme de torcedor com chapéu, óculos, camiseta e até porta celular sai por cerca de R$ 50. E por esse valor dá até para levar uma bandeirinha junto. E que tal se fantasiar para a Copa? A bandeira de vestir com mangas custa R$ 15. Para quem curte uma folia, o kit torcedor pode ter ainda uma buzina barulhenta ou batemão. Apesar de manifestações e muitos contras com relação à Copa, mas enfim, chega na hora de torcer. O torcedor, antes de tudo, ele é brasileiro, ele quer torcer pelo time dele. Então, isso contagia, né? Entre os artigos mais procurados, sabe o que é? Estão as bandeiras. Uma desse tamanho, mais ou menos, de tecido. Só que sem o capuz, não tem mais. O primeiro lote com 1.200 unidades foi vendido rapidinho. Foi preciso até fazer uma compra de emergência. Os preços são bem variados. Há bandeirinhas que custam de R$ 0,70 a R$ 10. O César já estava na segunda compra. Só desta vez levou 50 bandeiras. Um agrado durante a Copa para os clientes do posto de combustíveis. A gente está entrando no clima da Copa agora, né? E o comerciante tem que fazer um atrativo para as pessoas que é o cliente. E a gente está tentando fazer um algo a mais para chamar a atenção. E entrar no clima da Copa, que é gostoso, está perto. Hoje é no Brasil a Copa, a gente tem que entrar no clima, né? E a gente está tentando fazer um atrativo para as pessoas que são 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 pessoas Legenda Adriana Zanotto